Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Condutores, meu nome é Gilson e hoje vamos para aquele vídeo que a gente gosta de fazer que é vídeo de manutenção. Para ser mais exato, hoje eu vou apresentar aqui as talas, as talas Classic Alumínio que são as talas novas que estão vendendo lá no Facas HQ para o Denko AD 20.5. São essas talas aqui, então já vou aproveitar que vou abrir aqui, vou dar uma olhada nele espero que não tenha muita coisa para fazer e vou colocar essas talas novas. Vai ser um vídeo sem cortes, no estilo daquele último, tradicional, por dentro do canivete que é mostrando aí, fazendo algumas manutenções. E o link aqui para as talas vai ficar aí na descrição, cupom de desconto, vocês sabem com o do TDC para todo o site Facas HQ. Sem muito lero-lero, vamos começar, eu vou botar as talas aqui do lado porque elas vão ser as últimas coisas que eu vou colocar. A gente vai começar aqui com o nosso Denko AD 20.5. Então esse é um vídeo de Por Denko do Dentro, tá? Por Denko do Dentro. Antes de mais nada, saúde hoje tomando um chá aqui, boa Páscoa para vocês e tudo o que ela representa já que esse vídeo está se passando às 8 horas de domingo, né? Ferramentas que eu vou utilizar, tá? Vai ser esse kit aqui da Dexter, junto desses outros kitzinhos aqui. Se precisar, a chave também de manutenção da... 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 que tem lá no Facas HQ, enfim. Se precisar de alguma outra chave, eu pego. Óleo, vou usar esse óleo aqui tradicional mesmo, óleozinho, se precisar de limpar alguma sujeira por fora dele, mais o Nano Oil para acrescentar lá dentro, nas partes finais, que é o óleo que vai ficar. Tô aqui com uma escovinha de dente e uns cotonetes, um paninho para limpar a sujeira e papel toalha. Se eu tiver algum grude, alguma coisa assim que precise de algo mais, é... eu vou usar um cuspe mesmo. Cuspe resolve nessas horas. No máximo, um álcool sem frescura, galera. Vamos lá agora. Vou começar o vídeo. Sem frescura, agora é sem falação, é só abrir. Vamos lá. Se vocês quiserem ver o vídeo acelerado, o YouTube tem aí uma função de acelerar que... É ótimo para quem está sem paciência. Vou fechar aqui de fora essa chave e vou medir quais vão ser utilizadas. T6, tá, galera? T6, tá, galera? T6, tá, galera? E assim ficou pronto. 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 É bom ter várias chaves aí na hora da manutenção. E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E...